A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um estudo nosso sobre os ensinamentos de Paulo de Tarso. Nós estamos no livro Paulo Estevam, na segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte, rumo ao deserto. Esse rumo ao deserto é esse processo de autoconhecimento profundo, de reconhecimento da vida, do propósito da vida, do objetivo da vida. Saulo agora, ele se fará o escolhido. Saulo agora, nesse momento, ele vai tomar a decisão da vida dele. Esse rumo ao deserto é muito bacana o título disso, porque já passou pela estrada de Damasco, onde aconteceu todo o encontro dele com Jesus, lembrando que ele já estava no processo de autoconhecimento, quando ele estava se dirigindo a Damasco, ele já estava pensando sobre a infância dele, sobre a vida dele, sobre a vida dele, os acontecimentos da vida. E agora, nesse caminho, nesse momento, ele vai se dirigir para o deserto. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil, ou seja, ele tomou a decisão, ele vinha no processo de reflexão e agora ele tomou a decisão. Porque quantos conviveram com Jesus e não entraram no processo de reflexão e tomada de decisão. Ficaram apenas na superficialidade dos ensinamentos do Cristo. Então, ele agora, ele estava se sentindo fortalecido e ágil. Em um minuto, pareceu reaver todas as energias de sua vida. E aí, ele fala o seguinte, palavras do Saulo. Então, neste momento, ele está fazendo esse pacto dele com Jesus. Rogando esta misericórdia, mas se colocando em prontidão, realmente, para mudanças. E aí, o Ananias fala, sim, somos do Cristo. E Emmanuel comenta, Olha que coisa interessante, né? Saulo, agora, ele quer saber sobre Jesus. Então, vamos parar aqui para fazer uma reflexão. Você já quis saber sobre Jesus? O que ele disse? Aonde ele disse? Com quem ele falou? Quais foram as passagens? Quais foram as parábolas? A diferença de passagem e parábola é... As parábolas são as histórias que Jesus contou para firmar um ensinamento, né? Ele contava sempre uma história de fundo moral. Porque com as historinhas, a gente aprende mais. E passagens são os fatos reais. Então, nesse momento, ele... O Saulo falou, olha, me fala tudo sobre Jesus. Olha que interessante. Dos seus postulados e atos. Então, me diz aí, o que ele falou? Para quem ele falou? Quais foram os atos dele? O que ele fez? Saber sobre Jesus. E nós, cristãos? Será que nós já paramos e falamos assim? Eu quero conhecer Jesus. Profundamente. Saber tudo o que ele falou. Todas as condições. Porque isso é criar intimidade. Porque quando você se interessa pelo outro, é porque... Quando você se interessa, é porque você quer um vínculo com este outro. Então, esse ensinamento é profundo. Quantas vezes você quis saber realmente sobre Jesus? Leu sobre ele. Sabe as passagens dele. Sabe sobre as consequências dos seus ensinamentos. Então, nós precisamos nos alertar para isso. Tem a Amália Domingos Soler, que ela... Amália Rodrigues, pela psicografia do Divaldo. Ela narra muitas histórias de Jesus. Muitos desdobramentos que estão nos evangelhos, na Bíblia, apenas de maneira superficial. E ela se aprofunda das histórias. Uma das histórias que ela se aprofunda, por exemplo, é da Mulher Adúltera, que tem aquela passagem da Mulher Adúltera, que eles, na verdade, fazem uma pegadinha com Jesus para saber se Jesus iria desrespeitar a lei. Então, naquela época, a Mulher Adúltera, ela era considerada... Ela era condenada a ser apedrejada. Então, eles pegam um caso verídico. Realmente, a Mulher Adúltera, levou na presença de Jesus e falaram-nos Mestre, e agora? O que fazemos? Ele falava tanto de amor, de perdão. E aí, é a famosa passagem que ele diz. O que está escrito na lei? Na lei dos homens. E aí, eles falam, olha, que seja apedrejada. Ele, então, vamos apedrejá-la. Mas, atire a primeira pedra quem nunca errou. Só que, está escrita essa passagem na Bíblia. Mas, e depois? Ninguém apedreja ela. E Jesus fala, Vais e não peques mais. E, para onde ela foi? Ela continuou errando? E o que aconteceu com o marido? O que aconteceu com o camarada que foi o amante? Por que ela traiu? Como foi a história? E, isto, nos livros da Amélia Rodrigues, ela vem narrando, assim, os fatos, né? Os desdobramentos dos fatos. Então, é uma leitura muito boa para a gente saber mais sobre Jesus. Nós precisamos criar vínculos de intimidade com Jesus. Como o Saulo fala aqui, olha, me informe a respeito do Cristo, dos seus postulados e atos morredores. Ananias contou-lhe tudo o quanto sabia de Jesus, por intermédio dos apóstolos, depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, na tarde trágica do Calvário. Esclareceu que era sapateiro em Maús e tinha ido à Cidade Santa para a comemoração do Templo, tendo acompanhado o drama pungente nas ruas regurgitantes de povo. Falou da compaixão que lhe causaram o Messias, coroado de espinhos e apupado pela turba furiosa e inconsciente. Profunda emoção, ao descrever a marcha penosa com a cruz, protegido por soldados impiedosos da fúria popular que vociferava o crime hediondo, curioso pelo desenrolar dos acontecimentos, seguir o condenado até a morte. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Esta é a experiência que Dona Nias, desse olhar de Jesus. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado, que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Daí, há três dias, ainda sob o peso daquelas angustiosas impressões, eis que lhe chega a nova alviçareira de que o Cristo havia ressuscitado dos mortos para a glória eterna do Todo-Poderoso. Seus discípulos estavam ébrios de ventura. Então, procurou Simão Pedro para conhecer melhor a personalidade do Salvador. Tão sublime a narrativa, tão elevados os ensinamentos, tão profunda a revelação que lhe aclarava o Espírito, que aceitou o Evangelho sem mais hesitação. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Emmaus, dispôs dos bens materiais que possuía, e esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. Então, essa atitude do Ananias, que ele, como ele fala aqui, dispôs dos bens materiais, é tão interessante, porque nós precisamos dar o valor às coisas reais. E muitas vezes nós valorizamos o que nos traz sofrimento. A matéria é muito importante. Nós precisamos da matéria. Nós não podemos ser irresponsáveis com a matéria. Mas, muitas vezes, a gente precisa saber se o nosso sofrimento, se as nossas angústias, se nos momentos que falamos que estamos infelizes, se isso não é apenas a falta material de alguma coisa. Nós estamos passando pela pandemia mundial do coronavírus, e nós estamos vendo que, nesse momento, o que é mais importante é a preservação da vida. onde muitas pessoas estão vendo que tem que preservar a vida, um ajudando o outro à vida. Mesmo você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não consegue combater um vírus invisível. Então, que a gente pense sobre o necessário, sobre o supérfluo, porque são perguntas que Allan Kardec abordou no livro dos espíritos. O que realmente é necessário? O que é supérfluo? Qual é o nosso sofrimento? Diante do necessário e do supérfluo. Então, são coisas para a gente realmente pensar. Então, seguindo aqui, Emmanuel fala que a essência dos ensinamentos do Cristo vitalizar ali o espírito. Ou seja, o Saulo está querendo saber a essência desses ensinamentos e que vitaliza ele. E aí fica para a nossa reflexão. Qual o ensinamento do Cristo te vitaliza? Qual o ensinamento de Jesus que você se sente revigorado, firme para o bom combate? E ele continua. Os achates da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Felipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Carfarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Então, aqui é a divulgação da doutrina que está acontecendo. Ali estiveram até que as perseguições intensificadas com a morte de Estevão obrigaram-no a retirar-se. Então, a morte de Estevão teve um papel fundamental nessa situação toda. E aí, Saulo bebia-lhe as palavras com singular em levo, como quem franqueava um mundo novo. A referência às perseguições avivava os remorsos a sermos. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. Então, neste autoconhecimento, ele encontra o remorso nele, mas, ao mesmo tempo, os votos sinceros, promissores de uma vida nova. É o momento, olha, eu sei que eu errei, eu errei, mas eu tenho um futuro pela frente. Eu tenho um futuro nesta reencarnação e um futuro na eternidade pela frente para fazer a diferença. E é nisso que o Saulo se apega. Esse é o grande ensinamento para a gente. Que a gente pense sobre isso. Fazendo a nossa reflexão dos nossos erros, a gente não esquecer o tanto que a gente tem para a frente, mas que a gente ande para a frente, para o alto, como diz Leão Deni, com passos firmes. No Evangelho, São Luís, inclusive, ele fala sobre esse andar nas reencarnações, avançar nas reencarnações. A partir de agora, a gente precisa decidir pelo nosso progresso espiritual. Nós precisamos ter essa visão de futuro e querer esse progresso. E aí o Saulo fala, é verdade, vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém, mas fostes vós que chegastes com outorga de Jesus e a ele me jungiste para sempre. Se vós algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Vós, salvando-me do pecado, me transformastes em escravo, voluntário e feliz. Gente, olha essa reflexão maravilhosa. Veja que o Saulo, de um orgulho, de uma vaidade incrível, como ele rapidamente muda. por que essa mudança rápida? Porque ele quis, ele fez as reflexões, ele agora está falando, olha, na minha ignorância, eu vim aqui para te prender e te torturar. Olha como eu sou ignorante, mas você veio me libertar. Neste momento, é um grande ensinamento para todos nós, que a gente escute as pessoas que a gente cria confusão. Porque até então o Saulo estava certo, lembra? Que ele defendia uma certeza. E quantas vezes nós defendemos uma certeza que é errada, mas que o nosso orgulho não nos permite ver. nós precisamos escutar as pessoas, principalmente aquelas que nós julgamos chatas, muitas vezes que nós consideramos inimigas. Nós precisamos pensar, mas será que o fulano está certo? nós precisamos para a gente poder se conhecer. E nesse momento, Ananias sorriu, veja que o Saulo não culpou ninguém. Ele não falou, olha, a culpa foi da minha religião, foi dos sacerdotes da minha religião, foi do sadóquio que foi lá em casa fazer com que eu jogar lenha na fogueira para eu perseguir os cristãos. O Saulo, ele não está colocando a culpa em ninguém. Ele está fazendo uma avaliação dos atos dele, das atitudes, da linha de pensamento dele. E ele está se reconhecendo em erro, mas ele também, de remorso, mas com a visão de futuro, porque ele sabe que ele pode fazer diferente. E nesse momento, o Saulo pediu-lhe então que falasse de Estevão, no que foi atendido com solicitude. Então, a gente vê que o Estevão não saiu da mente do Saulo em nenhum momento. E o Saulo tem essa curiosidade de saber sobre as pessoas. Como ele fala, olha, me fala sobre o Cristo, me fala sobre o Saulo, me fala sobre o Estevão. ou seja, ele está criando mecanismos para conhecer essas pessoas, aprender através desse conhecimento. E quantos de nós sabemos sobre essas grandes pessoas que fizeram a diferença na humanidade? nós precisamos ler biografias, estudar biografias, biografia é remédio, para a gente saber qual foi a força que essa pessoa usou. O filme Madre Teresa, tem livros, as cartas de Madre Teresa, que são cartas dela, de próprio punho. tem um livro belíssimo de um jornalista investigativo, Dominique Lapierre, todas as obras dele, ele investiga uma situação para poder escrever sobre ela. E ele escreve muito bem, e tem um livro chamado Muito Além do Amor, que é justamente no momento da pandemia que acontece no mundo, na Aides, na época da Aides, ele narra a belíssima história de Madre Teresa, onde ela, fazendo o papel dela no pequenininho, mas agindo como Jesus agiria, na solidariedade, na fraternidade, ela salva vidas. Ela mostra para o mundo naquele momento da Aides que ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ela mostra para o mundo que o amor vence uma multidão de pecados, cobre uma multidão de pecados. Ela mostra naquele momento que ela, acostumada a trabalhar com a lepra, ela vai trabalhar com a Aides, e não se contamina, nem ela, nem as freiras. e nós precisamos ler esse livro. O livro é Muito Além do Amor, o autor é Dominique Lapierre, que é esse jornalista, e são essas histórias, nós precisamos saber sobre estas pessoas, porque isso vai fortalecer muito o Saulo, ele saber sobre Jesus, sobre Pedro, sobre Estevão, porque ele agora vai fazer o caminho dele espelhado nessas pessoas, inspirado nessas pessoas, e nós precisamos nos inspirar em pessoas do bem, em pessoas que fazem acontecer. E o Emmanuel continua, que em seguida pediu informes da sua viagem de Jope a Jerusalém, com muita prudência, desejava do benfeitor qualquer alusão a Abigail, e formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa, que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, falou com brandura. E Ananias fala, olha que coisa linda, não precisarás confessar teus anseios de moço, leio em teus olhos o que principalmente desejas. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Ou seja, ele também fala sobre um judeu que respeitava as outras religiões, as outras ideias, e esse é um ensinamento para nós. Você respeita as ideias das pessoas, as ideias políticas, sociais, ideológicas, religiosas, ou quem pensa diferente de você, você está sempre humilhando, está sempre catucando, está sempre ofendendo dentro das suas convicções. Esse é um grande ensinamento. Esse homem, Zacarias, tinha sob o seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Olha que lindo esse momento de amor de Abigail, porque mesmo sendo maltratada pelo Saulo, ela via que o Saulo era no momento da crucificação. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ou seja, ela sabia do potencial de Saulo. O Saulo é que não sabia ainda sobre ele. É um grande ensinamento para que a gente confie que nós reencarnamos para evoluir. Que a gente acredite. O objetivo da nossa reencarnação é vencer a nós mesmos. É evoluirmos. Pensemos nisso. Vamos incentivar essas reflexões em nós. Vamos nós pensarmos. E se o remorso bater pelos nossos erros, pensemos em Saulo. Nos inspiremos em Saulo. Teremos a visão de futuro, de progresso e muito a realizar dentro da nossa reencarnação. Porque nós reencarnamos para vencer, para sermos felizes e para progredirmos. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima.